Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 9, dos versículos 22 ao 25. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos Se alguém me quer seguir, renuncie-me a si mesmo. Tome-me sua cruz cada dia e siga-me. Pois, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Reflexão Na leitura de hoje, o Senhor Jesus faz o anúncio da sua paixão. E apresenta a cruz como condição para segui-lo. De fato, só nos é possível seguir a Jesus assumindo a nossa cruz a cada dia. Porque Ele o fez primeiro e o fez por nós. O sacrifício de Cristo abriu o caminho da vida para todos nós. Trilhá-lo é exigente, mas não impossível. A decisão de empreender o seguimento de Cristo cabe a nós. Mas a graça de realizá-lo vem de Deus. Assumir a cruz é buscar conformar o nosso modo de viver com os mandamentos da lei de Deus. Deuteronômio 30, versículo 16 Contudo, esta aparente perda é o maior ganho da nossa vida. Pois, quando abraçamos a nossa cruz, encontramos aquele que se entregou por nós nela. Ele assumiu as nossas dores, carregou as nossas enfermidades. Isaías, capítulo 53, versículo 4 Abraçar a própria cruz é abraçar a cruz de Cristo, que é a porta para a vida, o estandarte da vitória. Portanto, perder a vida por causa dele e em união com ele é salvar-se. Lucas, capítulo 9, versículo 24 Mas, e quanto a nós, será que estamos abraçando as nossas cruzes e seguindo os passos de Cristo? Ou será que ficamos o tempo todo murmurando, reclamando, procurando defeitos nos outros? Será que foi isso que Cristo nos ensinou? Reflita Tenha um ótimo e abençoado dia Se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto